O que eu recebi hoje de mensagem, por conta desse vídeo que eu fiz ontem, do poder de atração, e todo mundo querendo saber, mas Fernanda, como é que esse curso do fascino funciona? Eu vou ficar fascinante? Eu vou aumentar meu poder de atração? Mas o que é exatamente esse poder de atração, Fernanda? Todo mundo fala. Gente, é simples. Olhem de volta. Olha as pessoas em volta. Vamos pensar no homem, né? Nos cabras da nossa vida. Você já deve ter tido aquele tipinho que não era muito bonito, aliás, não era nada bonito. Ele não tinha nada de especial, mas você olhava pra ele, ele tinha um negócio. Parecia um imã que puxava, chamava, você se derretia inteiro. Quer ver um exemplo ótimo? Fábio Júnior. O cantor Fábio Júnior, ele, a cara dele, ele tem aquela boca meio de coringa, não é? Você olha, você fala assim, ah, ele é lindo. Gente, o homem tá com o quê? Com 70 anos? E eu vou te falar, aquele homem, a impressão que eu tenho, que em quem ele encosta, ele pega. Até eu, até minha mãe, todo mundo, todo mundo. Qualquer coisa, qualquer coisa. Ele pega qualquer coisa, até a árvore deve pegar aquele homem. Porque ele tem um negócio, e a filha dele é a mesma coisa, e a filha dele é a cara dele, né? Vocês já viram? Eu acho ela linda, mas tem gente que acha que não, porque ela tem a boca de coringa igual a do pai. Mas ela também tem uma energia sensual, isso é uma energia, não tem nada a ver com a beleza física da gente. E essa energia sensual, essa energia de atração, de fascínio, que fascina as pessoas, deixa as pessoas babando, isso é trabalhado, não é que você nasceu com ela. Ah, é a pessoa é fascinante por natureza. Não, não é isso, você trabalha em você, ao ponto das pessoas olharem pra você e ficarem sem ação. E tudo que você fala pra elas, elas falam assim. Quantas vezes eu usei isso, gente, no meu ambiente profissional, em apresentação. Quando eu vou falar alguma coisa, e eu pergunto no final, alguém tem alguma pergunta? E eu não quero que ninguém faça pergunta pra mim, porque todo mundo mudo. Ou se não, como eu tô do lado da... Se sou eu que tô fazendo a palestra, eu tô apresentando alguma coisa, eu tenho a oportunidade de ver a cara de todo mundo que tá me assistindo. A cara das pessoas é assim, ó. Todas iguais, com a mesma fisionomia. Isso é muito interessante, isso é trabalhado. Eu aprendi isso há muitos anos atrás na minha vida, e eu confesso aqui que eu uso mesmo. Eu uso o poder de atração pras coisas, o poder de atração. Não necessariamente eu vou usar o meu poder de atração no sentido sexual, no sentido que eu vou atrair alguém pra alguém querer fazer esse sexo comigo. Não é isso, imagina. Não é isso. Mas, a questão é que esse poder sensual, você mexe com a parte sensorial da pessoa, a pessoa se sente bem do seu lado. A pessoa quer te escutar, ela vai te escutar, ela vai te dar crédito. Ela vai olhar pra você e vai falar, nossa, que coisa, que mulher, ou que homem fantástico. A pessoa abriu a boca, virou a minha cabeça, já escutei isso de amiga minha. Que ela sempre olhou assim, a pessoa e falou, ah, que lá? Quando o cara chegou perto dela, ela sentiu um negócio, ela falou, gente, esse homem virou a minha cabeça de um jeito. E ela casou com ele, inclusive. Ela casou, esse cara virou a minha cabeça mesmo. E a gente vê isso na rua. A gente vê essas mulheres que são fora, completamente fora dos padrões colocados pela sociedade, com um padrão de beleza, padrão estético, desfilando com um baita gatão. E vice-versa, aquele homem feio pra burro, feio, uma mulher fantástica. Aquela mulher, assim, de parar o trânsito, você fala, não é possível, porque deve ter uma jaba desse tamanho. Então, eu quero, tu querendo falar aqui pra vocês, depois vocês começarem a observar em volta de vocês. É tudo pra mim, gente, que eu tô aqui desse lado. É tudo tão na cara, é tudo tão fácil da gente perceber. E começar a trabalhar isso na gente. Gente, começa a falar, peraí, não, por que essa pessoa é assim? Por que quando eu olho pra essa pessoa, eu nem pisco quando essa pessoa fala? Isso é trabalhado, trabalhado. Quem fez o curso comprovou isso. Eu não tô aqui fazendo propaganda do curso, não é isso, gente. É que muita gente começou a me perguntar desse curso, começou a me questionar dele, querendo saber como é que faz pra ser atraente, que poder é esse de atração. Como é que eu faço, Fernanda, porque eu quero mudar a minha vida afetiva, eu não quero mais ficar com bigalinha na vida. Por isso que eu tô falando. Porque foi um curso que eu fiz, sei lá, há dois anos, três anos atrás, eu nem me lembro. Mas foi um curso que já foi assistido por mais de três mil pessoas. Então, é uma coisa que realmente comprova. Aí você pode me dizer, Fernanda, mas e se eu fizer o curso e não funcionar pra mim? E eu falo pra você, sabe quando que não funciona? E eu posso falar isso porque eu já trabalhei isso em mim antes, né? Antes de eu chegar aqui, eu já pelejei muito nessa estrada da vida. Não funciona quando a gente se coloca abaixo das pessoas. Por exemplo, você tem aquele cabra que você gosta, pode ser seu namorado, seu marido, seu picante, quem quer que seja. Você costuma colocar a pessoa num pedestal e você abaixo dela, nem que seja inconsciente. Tanto é que algumas pessoas falam assim, Ai, Fernanda, porque o meu namorado, ele tem muito isso, ele tem essa energia. Ele tem essa coisa que você fala e eu não. Por que ela fala isso? Porque tem uma explicação. Porque é a visão dela, porque ela olha pra ele e coloca ele num pedestal e ela abaixo dele. Então, obviamente, ela vai apagar a luz dela. Ela vai apagar o fascínio dela, o poder de atração que ela tem. Agora, basta ela se colocar de igual pra igual ou na posição dela, da vida dela, da coisa dela com ela, que essa energia começa a mudar e a pessoa começa a experimentar isso na vida dela. Ela se prova por ela. Eu não vou provar nada pra ninguém. A pessoa vai se provar na própria vida e as coisas começam a mudar. Então, o que eu falo pra vocês hoje é, gente, comece a observar em volta de vocês. Em volta, em volta. O que acontece? Como é que as pessoas agem? Como é que as pessoas são? Essas pessoas tidas como fascinantes, como lindas, como musas, como divas, como elas são com elas? Como elas são na vida delas? Como é que elas se comportam? A chave, a resposta, tá aí. Um beijo pra vocês e até amanhã. Um beijo pra vocês e até amanhã.